Vierita comissão permanente, mas a velha resolve. Deputado Antônio Verdeal, atua declaração NEM e a sessão plenária comissão permanente e parlamento semana NEM. Representante povo NERATETEN, Governo Lirúcio, Ministério da Educação, Juventude e Nodesporto, Ministério de Negócios e Transito na Cooperação, inclui o Ministério da Saúde, tem que serviço a MUTUG, atua identifica LALAIS, estudante não bolseiro, no CRNB finaliza o NESTUDO, atua lor e fila mãe. O ministro da Saúde, atua pela LAIS, identifica etnia, estudantes, no CRNB, escola Rai Liur, no CRNB, atua lor e fila mãe e timor-lasde. Também, a gente vai lutar com o trabalho de trabalhadores de timor, O governo do Maruca não está em nada, mas não é o que está em nada. O governo do Tulumba, do Ministério do Cotangelo, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, o serviço do Mótuco, que não se identifica, não é o que está em nada. Hatã Baquistão, o representante do governo de Awalu, atual secretário de Estado, Comunicação Social, Merices Ovinal dos Reis, Akar Hateten, governou o Ministério do Negócio Estranseiro na cooperação. Se buca d'álam para estudantes Sira e a emaninação. Se buca d'álam para a solução, nós vamos ter estudantes Sira.